Como é bom ser criança Lá no azul do céu eu quero ser Uma estrela pequenina a brilhar Pra te iluminar Mas se eu pudesse ter a mágica Eu fazia todo mundo mais feliz Muito mais feliz Como é bom ser criança Ficar na barriga e depois nascer Como é bom ser criança Conhecer o mundo e poder viver Que pena a gente tem que crescer Criança sempre eu quero ser Pra ficar brincando Pra ficar sonhando e voar Lá no azul do céu eu quero ser Uma estrela pequenina a brilhar Pra te iluminar Mas se eu pudesse ter a mágica Eu fazia todo mundo mais feliz Muito mais feliz Lá no azul do céu eu quero ser Uma estrela pequenina a brilhar Pra te iluminar Mas se eu pudesse ter a mágica